Fala, fala minha tropa, seja bem-vindo ao canal João Jesus Colheiros, um canal de manejo, dica pra torneio e baderna que faz você ganhar seu troféuzinho, pega a visão, se você não conhece o nosso canal aqui mano cara, pelo amor de Deus, tem mais de 900 vídeos, eu falei 900 vídeos mano imagina tu ter um canal com 900 vídeos sobre mexida e manejo pra colheiros se tu não botar pra cantar irmão, esquece, abandona o hobby, não puxa a máquina, não serve pra você não tem como, eu falo sobre tudo aqui no meu canal, mexida, manejo, viagem, puxada, pós-torneio, pré-torneio tem de tudo mano, então seja bem-vindo ao nosso canal, já se inscreve aí, deixa aquele like pra dar moral e bora que bora rapaziada, vídeozinho diferente hoje aí pra vocês, eu recebi uma pergunta no meu Instagram que a galera agora, meu irmão, o negócio de Instagram agora tá bombando, a cor de doido rapaziada, agora todo mundo migrando lá pro Instagram e eu sempre lanço pergunta lá pra galera a galera faz a pergunta pra mim e eu respondo lá pra eles lá e posto a resposta, né, da pergunta bem bacana, bem bacana, quem não conhece o Instagram lá, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui e cara, lança, sempre há umas perguntas interessantes lá e lançaram uma pergunta sobre os melhores puxadores do Brasil na minha opinião, quem são os melhores puxadores do Brasil na história, né e cara, é complicado eu citar alguns nomes, por quê? porque eu conheço muita gente, cara, eu conheço gente do país inteiro, então às vezes eu vou citar dois e outra multidão de gente que eu conheço que também entende muito, que também botou muito colheiro pra cantar os caras puxador top mesmo, às vezes vai ficar chateado comigo então o que que eu fiz? A resposta que eu dei foi a seguinte cara, os melhores puxadores do Brasil são os campeões nacionais é a mesma coisa, igual o time de futebol, não adianta como é que o clube vai ser um dos melhores clubes do Brasil se nunca ganhou um campeonato nacional como é que o clube vai ser o melhor clube da Europa o melhor clube do mundo se nunca ganhou uma Champions League por que que o Real Madrid é considerado o maior clube da história o maior clube do mundo, porque ele é o clube que tem mais Champions League entendeu? Então foi baseado nesse princípio aí que eu resolvi citar alguns campeões nacionais é, o Negão da Botina foi campeão com a R15 o Hildo foi campeão várias vezes, acho que foi quatro vezes campeão nacional ou cinco, sei lá o Ferraz, que foi campeão várias vezes, acho que tem até mais nacional do que o Hildo muita gente não fala muito do Ferraz, que o Ferraz não é um cara muito de mídia não aparece muito na internet e tudo mais mas é um cara que foi campeão várias vezes com vários colheiros diferentes 007, maluco, enfim vários colheiros, incluindo também trinca-ferro né, o cara puxa trinca-ferro, puxa colheiro o Hildo acho que foi campeão com trinca também então assim, os caras são brabos, irmão tem o Oscar, que foi campeão com o John Jones né, o Oscar do Buriti foi campeão com o John Jones tem o Ranier, que foi campeão três vezes seguida acho que duas ou três vezes seguida o cara foi campeão ninguém fala desse cara, irmão tipo assim, ele abandonou o hobby, tem muito tempo que ele não puxa e tudo mais mas o Ranier é brabo, irmão ele foi duas vezes consecutiva campeão com alegria colheiro alegria e depois foi campeão com com outro colheiro, rapaz com alegria e ele foi campeão de novo com outro colheiro que agora eu não tô lembrando o nome do colheiro mas você vê, o cara é brabo entendeu? é... o John não foi campeão com cometa moleque novo da minha idade foi campeão com cometa top demais acho que foi o mais novo aí que foi campeão nacional o Léo foi campeão com o da praia aí agora aí, cara sem torcida sem mídia sem nada foi campeão conseguiu bater aí vários colheiros tops aí vários passarinheiros brabo aí também entendeu? e o Vaz que é um cara brabo também no hobby né? e também a gente não pode tirar o mérito dos caras que ficou em segundo lugar terceiro lugar quarto quinto sexto décimo os caras que rodaram botaram a cara entendeu? e os caras que são reveladores também os caras que pega desacertado e bota pra cantar não vou citar nome, mas vocês sabem várias aí tanto os caras que tem muita mídia como quem não tem muita mídia com certeza tem gente lá no interior da Bahia que é brabo que é puxador bom tem gente lá do interior de Recife, Pernambuco lá que é brabo puxador bom lá em São Paulo tem vários caras top também lá em Minas tem vários malucos top no Espírito Santo tem vários malucos top em Brasília cara, em vários lugares em Santa Catarina vários lugares tem puxadores top cada um no seu jeito com o seu jeito de puxar entendeu? mas tem muita gente não tem como eu falar pô, João Jesus é o mais brabo porra, Danilo é o mais brabo Mago é o mais brabo é, sei lá, Fredinho ou Jean ou Salviano ou sei lá quem for, mano tem muito cara bom, mano tem muito cara que entende tem muito cara que tem um, tipo assim, entende o passarinho entendeu? então vou dar esse mérito aí, cara por puxadores nacionais campeões nacionais campeões interestaduais que aí, ó campeão interestadual os caras que rodaram o Brasil campeões estaduais os caras que foram campeões estadual aí o Hildo foi, sei lá a DR dele já é tem campeão estadual do Espírito Santos estadual de Minas que se eu não me engano o André foi campeão no estadual de Minas lá com o Asterix cara, muito, muito cara bom, mano muito cara bom entendeu? e é isso que eu tenho pra falar pra vocês, rapaziada se você, pô mora numa cidade aí que tem um cara brabo cita esse cara aqui no comentário é um cara brabo cara que colocou pelo menos vamos botar por baixo aí pelo menos uns uns 10 colheiros pra dar acima de 200 não vou nem botar bagulho muito alto não se você tem um cara na sua cidade que botou 10 colheiros 10 pra dar acima de 200 canto diferente bota aí nos comentários aí vou ficar ligado nos comentários de vocês aí valeu, rapaziada? tamo junto bora que vamos em breve novo vídeo pra vocês e olha, lembrando que tem o meu curso aí link na descrição do vídeo aí valeu